Novena Santa Beatriz da Silva Oração preparatória Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Nós nos consagramos inteiramente a vós Concedem-nos por intercessão da Santa Beatriz Um ardentíssimo amor à Santíssima Eucaristia Com a filial confiança em Maria Imaculada E a graça especial que nesta novena nos pedimos Para a maior glória vossa e bem de nossas almas Sétimo dia Santa Beatriz, cujo coração ardia em terno amor A Imaculada Mãe de Deus Alcançai-nos grande confiança na Virgem Imaculada E a graça que desejamos Faça agora o seu pedido Eu me consumi de zelo pela honra de minha Mãe Imaculada E ela me livrou de muitas tribulações Ave Maria puríssima Sem pecado concebida Rogai por nós, Santa Beatriz Para que sejamos dignos às promessas de Cristo Oremos Ó Deus que distinguistes a Santa Virgem Beatriz Com o singular dom da contemplação E quisestes que resplandecesse pela demoração Para com a Virgem concebida sem morte Concedem-nos que por seu exemplo Buscando na terra a verdadeira sabedoria Mereçamos chegar a contemplar no céu A face de vossa sublimidade Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Amém